Estou iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende e a minha convidada de hoje é Carina Silva, ela é coordenadora do Projeto Sementinha. Carina, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Muito obrigada, João. O prazer é todo meu. Como que funciona o Projeto Sementinha? O Projeto Sementinha é uma creche que desenvolve desde o trabalho de cuidar até os trabalhos pedagógicos. Então, ele funciona durante os trabalhos laborais dos pais. Então, ele tem um horário específico, ele tem todo um funcionamento bem típico da região que a gente atende ali, que é a região das roseiras, lá na zona rural, as verduras. Então, a gente procura ter esse tempo com as crianças, com qualidade, mas que seja dentro da rotina que os pais que frequentam, que mandam as crianças para a gente, trabalham. Os pais estão trabalhando, as crianças estão com vocês? O tempo todo. O tempo todo. Período integral? Período integral. Por isso que é diferenciado o nosso horário, a nossa maneira de trabalhar. Porque aqui na cidade a gente sabe que tem todo um trabalho voltado para um determinado tempo, é diferente da gente, porque realmente a creche tem que estar aberta, ela tem que funcionar de acordo com o trabalho das empresas que as crianças, os pais das crianças trabalham. Vocês não param? Não paramos. Muito pelo contrário. Eu até brinco que, enquanto está todo mundo de férias, lá que a gente, aí é o momento da gente trabalhar mais, porque as crianças que são acolhidas dentro das escolas e nos projetos, elas ficam todas lá junto com a gente na Cresce Sementinho. Como que vocês sobrevivem hoje? Como todas as entidades. Sempre com as parcerias, graças a Deus, tem aqueles que são fixos, que fazem questão de atuar, de estar presente o tempo todo. Temos a ajuda também dos empresários, porque, apesar da Cresce, ela está localizada na Roseira, até é interessante esclarecer isso. O pessoal confunde muito, João. Eles acham que os empresários das Roseiras, que são responsáveis pelo projeto Sementinha, não é isso que acontece. Eles simplesmente cederam o espaço para que fosse realmente criado esse projeto. Mas ele é... Quem mantém ele é a Associação de Moradores, a Associação de Bairro. Então, é a população que mora ali, envolvida nesse projeto, que fez questão de criar essa associação para manter esse projeto. Agora, os empresários, eles também têm as responsabilidades deles. Eles ajudam também, desde alguns valores, como alguns doam flores, que nós entregamos aqui na cidade, e são revertidas para fechar o caixa. É complicado falar. Está difícil mesmo. Muitas vezes não fecha a conta no final do mês, porque tudo está muito difícil, não é, João? Mas a gente sobrevive assim. São as doações, a ajuda dos empresários, bazar que são feitos com uma certa frequência. Então, tudo que chega para nós é muito bem-vindo. Quem está assistindo, quer ajudar? Por favor, fique à vontade. A gente aceita desde um material para ser vendido dentro de um bazar. Ficamos muito gratos pelas ofertas que são feitas para melhorar o dia a dia das crianças, desde atividades. Tem pessoas que se envolvem às escolas mesmo, agora retomando. sempre nos colaboram muito com a gente. Vou até dar um exemplo, o Alfa sempre fez um trabalho maravilhoso envolvendo as nossas crianças. Então, eles fazem dinâmicas, um dia de atividade diferente. Tem os Papai Noel que, graças a Deus, nossa, nós estamos muito gratos que minhas crianças estão, assim, felicíssimas. Porque eles não deixaram de ganhar o presentinho deles, de comer o doce diferente. Coelhinho da Páscoa, assim, tudo, tudo que envolve o bem-estar da criança é muito bem-vindo para nós. É só entrar em contato. Eu vou deixar meu telefone aqui. A gente agradece muito. Vamos deixar teu telefone. Meu telefone é o 35, né? O 98876-3810. Expectativa para 2022? Que realmente a pandemia suma desse mundo. Que realmente todo mundo tome consciência do tão importante que é a gente trabalhar trabalhar em conjunto, trabalhar pelo próximo, trabalhar em prol dos próximos. Porque se um cuidar do outro, com certeza nós vamos vencer essa fase tão difícil que todo mundo passou, depois de tantas percas, de tanta tristeza. A gente não pode esquecer que temos grandes motivos para agradecer, porque estamos aqui e com certeza vai ser um ano de saúde, vai ser um ano de prosperidade, vai ser um ano de bênçãos para todos. para isso é só a gente lembrar de cuidar um do outro. Eu tenho certeza que vai acontecer. Muito obrigada pela oportunidade, João. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a coordenadora do projeto Sementinha, Carina da Silva. H graves. H Desjeitas H H 5 H H Legenda por Sônia Ruberti